Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gabi do Turista Orlando mais uma vez aqui no Insta da Leon Group E na semana passada eu mostrei pra vocês um condomínio aqui em Winter Garden Vocês gostaram bastante desse vídeo, teve uma repercussão bem legal Então hoje eu vim mostrar o Winter Garden Village, que é o centrinho Eu falei como se fosse o outlet pra atender a população aqui dessa região Então pessoal, agora eu já tô aqui, já cheguei no Winter Garden Village E eu vou virar a câmera pra vocês entenderem um pouquinho como é esse lugar Vocês podem perceber que a primeira cara realmente é muito parecida com o outlet tradicional Tem loja da Nike, ali atrás vocês não vão conseguir ver, mas tem uma academia, que é uma rede LA Fitness Paxan, Carters, ali na frente tem a Forever Aqui tem até um mapa, e eu vou mostrar pra vocês E assim, é um lugar super gostoso Ele não fica na rota turística, então é por isso que eu friso tanto Que é realmente pra atender a população aqui dessa região Mas claro que turista que é turista acaba que também vem aqui, né, procurando lojas, enfim Porque aqui tem uma concentração de lojas bem interessantes Outlet tipo Premium, ele não tem loja de departamento junto com essas lojas E aqui tem tudo isso Aqui tem um mapa do Winter Garden Village pra vocês verem E todas as lojas tem aqui embaixo O lugar é uma graça, né, super organizado Ali tem Bed & Body Works, tem Victoria's Secret Aqui tem um restaurante de sushi E ó, aqui na frente Tem um símbolozinho aqui como se fosse do outlet É muito legal, gente Eu adoro vir aqui É um dos meus lugares assim pra fazer compras favoritos aqui em Orlando Mas realmente ele é muito mais explorado pela população local Então se você pretende vir morar em Winter Garden Você vai aproveitar muito esse outletzinho aqui Voltando ainda, falando um pouquinho do vídeo da semana passada Vocês perguntaram o preço de imóvel aqui nessa região Principalmente ali no condomínio dos meus amigos Que é onde eu tô hospedada até eu conseguir fazer a minha mudança, né E eu dei uma pesquisada e assim, gente Você encontra imóveis a partir de 350 mil dólares Nessa faixa de preço começa a pipocar aí algumas coisas Então quem quiser vir morar nessa região É interessante ter mais ou menos esse valor na cabeça Mas claro que depende, né Esse é o valor pra uma townhome Que são aquelas casas geminadas Se você quiser uma casa single é um pouco mais Se você quiser um apartamento pode encontrar um pouco mais barato Mas fica nessa faixa de preço Eu falei pra vocês que aqui também tinha loja de departamento, né Junto com aquelas lojas tradicionais de outlet Vocês podem ver aqui, ó Best Buy, Old Navy Aqui atrás, ó Tem Ross Então é por isso que até turistas descobrem esse lugar E acabam vindo aqui também Porque aqui você encontra realmente um pouco de tudo Ó, aqui, ó Ross Ali do lado tem Home Goods Tem Marshalls Eu vim aqui na frente da Home Goods pra mostrar pra vocês A Marshalls aqui Lá do outro lado da rua vocês não vão conseguir Ah, tá lá, ó A Bed and Bath, tá vendo? Então ela fica lá Então aqui realmente tem, assim, as lojas que a gente mais gosta, sabe E aqui ainda tem uma Target Então tem um supermercado aqui Também tem um Walmart aqui bem pertinho Então nessa região aqui você realmente encontra tudo Aqui no Inter Garden Village ainda tem uma terceira área Que é essa daqui, ó Que tem Party City Aqui tem a PetSmart Que é uma loja de coisas pra quem tem pet Desde cachorro, gato, passarinho, qualquer coisa Inclusive você encontra alguns animaizinhos aqui Stamples Que é como se fosse uma loja de coisas de papelaria Se você precisa imprimir alguma coisa aqui que você vem Enfim, tem umas lojas um pouquinho diferentes Tem a Joana ali do outro lado Então é muito completo, gente Eu realmente, assim, sou suspeita Porque eu adoro a região de Inter Garden E eu acho que esse mall aqui É pra deixar a região, assim, bem completinha mesmo Quero saber, gente, o que vocês acharam? Quem já conhecia esse lugar? Quero saber qual próxima região aqui da Grande Orlando Vocês querem que eu mostre? Sei que vocês gostaram bastante ali do vídeo dos condomínios Então eu vou mostrar condomínios também Em outras regiões Falar sobre escolas e tudo mais Então não esquece de deixar o like E comentar aqui o que mais você quer ver Se quer ver o centrinho de Inter Garden Tem muita coisa aí pra gente mostrar Então um beijo, gente E até semana que vem Tchau, tchau E aí E aí E aí E aí E aí